Gente, eu vim gravar uma dica rapidinha. Se você tá querendo fazer um sombreado como esse daqui no livro, a dica é a seguinte. Um cotonete úmido, vou molhar aqui no meu potinho com água. Pega o lápis aquarelável, dá umas batidinhas aqui na ponta, ele vai passar um pouco de cor pra cá. Tá? Vocês vêm aqui no livro e dão batidinhas e ele vai colorindo e vai ficando com esse efeito. Vocês podem misturar algumas cores e aí ele vai ficar com um efeito maravilhoso. Gente, fica lindo. Aproveitem a dica pra poder fazer os sombreados aí nos seus livros. Um beijo, tchau, tchau!